Oi, pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Meu nome é Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre as eleições municipais com Cláudio Couto. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fer e as do canal que aparecem lá no card final e também na descrição. Cláudio, é um prazer enorme ter aqui conosco. Muitíssimo obrigado pelo aceite. A gente gosta muito da temática, mas nós não somos especialistas. Então, pensamos, precisamos de alguém que saiba tudo sobre esse tema, que saiba discutir essas minúcias que apareceram aí nessas eleições. E o seu nome foi muito bem indicado pelo nosso amigo Guilherme Casarões. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Lucas. Deixa eu me apresentar primeiramente para aqueles que nos assistem e não me conhecem. Eu sou cientista político, sou professor da FGV de São Paulo e também tenho um canal aí para discussão de política no YouTube, que é o Fora da Política Não Há Salvação. O nome está aqui atrás de mim. Tem também uma versão de podcast. E aproveito aí o seu convite para também convidar esses que te assistem para nos conhecerem lá, se inscreverem no canal e verem o que tem por ali. Estamos aqui à disposição. Podemos começar essa conversa. Muito bom. Inclusive, o link para o canal vai estar disponível na descrição e vai aparecer aí na tela também um print para vocês já darem uma olhadinha para na hora de pesquisar já não ter erro. Bom, Cláudio, então, muitíssimo obrigado novamente por estar presente. E eu ia te perguntar de uma forma mais simples agora. Qual foi o panorama geral dessas eleições? Quem ganhou, quem perdeu? Se é que a gente pode falar assim, mas em termos práticos, o que a gente consegue olhar já batendo o olho nos números? O que você diria para a gente? Olha, acho que essa eleição tem que ser posta numa perspectiva mais ampla, que é a da questão do presidente da República ser um presidente sem partido. Esse, me parece, é o grande elemento para a gente entender todo o resto do que ocorreu nessa eleição. E ele não tem partido porque ele não quis ter partido. É bom lembrar que ele se elege pelo PSL. O PSL faz também a maior votação, não a maior bancada, por conta dos cálculos que precisam ser feitos na eleição, mas a maior votação para a Câmara de Deputados. Isso lhe dá direito à maior fatia do fundo eleitoral. Então, o PSL era um partido que teria um grande potencial para crescer bastante nessas eleições. Em termos relativos, até cresceu, mas segue sendo um partido pequeno. Em termos absolutos, é que daria para fazer muita coisa, como inclusive cresceu na eleição, por exemplo, para a Câmara de Deputados de dois anos atrás. Só que o Bolsonaro dinamitou as suas relações com o PSL, quis tomar o partido de assalto, não percebeu que não é assim que funciona dentro de uma organização partidária, que existem lideranças ali dentro que têm um poder organizacional efetivo, tanto que resistiram à investida do Bolsonaro. Com isso, ele sai do PSL, tenta criar o Aliança pelo Brasil, fracassa nessa tentativa de criar o Aliança pelo Brasil. Ao fracassar, ele diz depois que, na realidade, não era tão importante criar para agora. Ele sempre faz isso, sempre que ele sofre uma derrota, ele diz que, na realidade, não era bem o que ele queria. E eu digo que ele fracassa no seguinte sentido, ele provavelmente percebeu que não teria tempo de criar o partido para disputar as eleições municipais, a pandemia certamente não ajudou desse ponto de vista, e, num dado momento, até faz sentido, ele desiste de criar o partido. O que acontece? Ele chega nas eleições sem ter uma organização partidária que pudesse ser reforçada pela influência da presidência da República, como aconteceu com o Fernando Henrique, como aconteceu com o Lula, antes dele. Ele começa a dar apoio a candidatos esparços pelo país, alguns até mesmo a vereador de pequenos municípios. Ele fracassa nesse apoio, porque a maior parte dos candidatos que ele apoiou não se sai bem, até mesmo para os vereadores de pequenos municípios. A Valdo Açaí, que é o caso mais famoso, não consegue, por exemplo, se eleger lá em Andra dos Reis. Mesmo o filho dele, o Carluxo, que não sai da mídia, todo mundo sabe quem é. Ele fez propaganda direto lá do Alvorada, na live de quinta-feira, para o Carluxo. O Carluxo teve uma votação menor do que aquela que obteve há quatro anos atrás. Veja, ele foi bem votado para vereador, mas considerando que ele foi o recordista de votos da eleição anterior, sem ser o filho do presidente, e foi o mais votado no Rio de Janeiro, dessa vez ele perde para um professor do PSOL, sendo o filho do presidente, tendo o presidente fazendo campanha para ele, sendo um assunto comentado o tempo inteiro na imprensa, e mesmo assim ele chega em segundo lugar com menos votos do que tinha obtido na eleição de 2016. Então, ele acaba nessa coisa de não ter partido e apoiar candidatos esparços por não ter um sucesso, e aí, claro, isso é percebido como um fracasso, que eu acho que é mesmo. Mas veja, não é um fracasso só porque os candidatos que ele gostaria que ganhassem não ganharam, mas é um fracasso também porque ele construiu essa derrota, e ele construiu essa derrota ao destruir as suas relações com o seu próprio partido, e depois não conseguir construir um partido alternativo. Agora, existe uma outra questão importante aí nessa eleição, que foi o avanço muito significativo dos partidos que eu prefiro chamar, quando olho para o Congresso Nacional, de partidos de adesão, mas que normalmente é o que a gente chama de centrão. Centrão é o nome que foi dado a esse tipo de partido já durante a Constituinte, mas para isso é preciso lembrar de uma coisa, o centrão na Constituinte era uma reação conservadora a um ímpeto mais reformista e mais de esquerda que teve o projeto inicial da Constituição de 88, o anteprojeto que sai da Comissão de Sistematização. E aí existe uma organização de parlamentares de diversos partidos, que se autodenominam centrão, mas talvez a gente pudesse chamá-los mais adequadamente de direitão, porque era uma reação realmente conservadora. Eles também se tornam base de sustentação do governo Sarney, e inclusive algumas dessas questões às quais eles se opunham, eram questões às quais o governo Sarney também se opunha. E aí o centrão vira um pouco esse sinônimo de parlamentares de um catadão de vários partidos que apoiam o governo e são, digamos, adesistas. Às vezes se esquece que eles são também conservadores no limite, pelo menos. A questão é que o adesismo é mais forte que o conservadorismo. Tanto é assim que os partidos do chamado centrão, eles aderiram não só ao governo Fernando Henrique, antes tinham aderido ao Sarney, mesmo uma boa parte deles ao Collor, mas aderiram ao governo Lula e ao governo Dilma, pelo menos no seu primeiro mandato. E depois ao Temer, e finalmente depois de um ano e meio de governo, quando o Bolsonaro buscou o seu apoio ao governo Bolsonaro. É por isso que há quem diga que o centrão ninguém compra. O centrão você no máximo aluga, porque ele nunca vai ser seu, e ele sobe o preço quando lhe é conveniente. É um pouco essa a lógica. E eu diria que esses partidos do centrão, PSD, PTB, embora o PTB tenha diminuído, PP, partidos desse perfil, esses partidos foram os que cresceram nas eleições municipais e cresceram muito significativamente. O DEM, que não é exatamente um partido do centrão, tanto que o DEM, ainda como o PFL, no primeiro momento, conseguiu ser oposição durante todo o período dos governos petistas, e partidos do centrão não fazem isso, eles preferem aderir, então é por isso que o DEM é outro perfil. O DEM também cresceu, o DEM aumentou mais de 70% nessas eleições, só no primeiro turno. Então, o DEM e os partidos do centrão, as quais o DEM se junta muito facilmente, são os grandes vitoriosos dessa eleição. O que que alguns membros do governo Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro, e, enfim, seus familiares, vieram a público fazer em seguida? Querer capitalizar essa vitória dos partidos do centrão, e da direita moderada, vamos dizer assim, como uma vitória do conservadorismo importante dele, do Bolsonaro. é um pouco aquilo que o Bolsonaro sempre faz quando perde alguma coisa, já falei do Aliança pelo Brasil, por exemplo, quando tem uma votação no Congresso, ele percebe que vai perder, aí ele pede para o líder do governo na casa mudar a posição, e falar, não, apoia a proposta, porque a gente vai perder. Ele apoia, depois fala, ganhei. É uma situação, chega a ser até cômica, num certo sentido. E ele faz a mesma coisa agora. Mas, como eu disse, o centrão ninguém compra, só aluga, esses partidos não serão necessariamente, aliás, eu digo que o mais provável é que não sejam mesmo partidos que se envolverão, se engajarão na campanha à reeleição do Bolsonaro daqui a dois anos. Mais do que isso, eles vão fazer suas próprias campanhas, aproveitando a estrutura de prefeituras e vereanças, para câmaras de deputados e para assembleias legislativas. Aquilo que interessa para o governo federal, câmara de deputados. Eles se formarem uma bancada forte, seja lá qual for o próximo governo, eles tentarão aderir ao governo, eles estão ali à disposição para aderir a esse governo. Se for um governo, de certa maneira, deles, na medida em que, por exemplo, podem se aliar ao DEM, podem se aliar ao MDB, algum partido que lance um candidato competitivo para essas eleições, aí melhor ainda, largam o Bolsonaro relento. E é por isso que o Bolsonaro é um derrotado dessa eleição, porque ele, na verdade, deixou de ter uma estrutura política que poderia ser muito útil para o processo político daqui até a eleição, não só na eleição, mas durante todo esse período, e ele vai ficar ainda mais refém do centrão do que já é nesse momento. Essa é a grande derrota que ele sofre. E, finalmente, acho que o terceiro aspecto importante é uma nova redução das prefeituras da esquerda. A gente está olhando muito para o caso de São Paulo, a chegada do Bolos ao segundo turno, que é um caso realmente importante, mas quando você olha a coisa num panorama mais amplo, houve uma redução generalizada das prefeituras dos partidos de esquerda e centro-esquerda no Brasil. PDT perdeu, PSB perdeu, PT perdeu, PCdoB perdeu, o único que cresceu foi a rede perdeu, o único que cresceu foi o PSOL, que dobrou de tamanho, de dois para quatro, quer dizer, também não é muita coisa. Claro, chega ao segundo turno em duas cidades muito importantes, Belém e São Paulo, e, claro, que ganhar nessas cidades, Belém acho que é bem mais provável do que em São Paulo, em São Paulo a disputa é mais difícil, o que não quer dizer que não tem alguma chance, mas só o fato de chegar no segundo turno já é uma grande vitória. E quando a gente olha para outras cidades grandes e médias do país, aquelas que têm segundo turno, o que nós vemos é que o PSOL geralmente chegou na frente do PT em cidades importantes. Belo Horizonte, por exemplo, tudo bem, o Calil ganhou de goleada, mas, de qualquer maneira, a segunda colocada é a Aura Carolina do PSOL, não é o Nilmário Miranda do PT. E isso, veja, estou citando aqui Belo Horizonte, mas isso ocorreu em outros municípios país afora. Então, o que eu diria é que, na realidade, é uma eleição que é uma grandissíssima vitória para a política convencional de direita no Brasil. E quando eu falo direita, não é extrema direita e nem é isso que alguns estão querendo chamar de centro. Parece que no Brasil desapareceu a direita, existe o bolsonarismo, que é a extrema direita, existe a esquerda, e existe um centro imenso que pega tudo que, aliás, seria a direita em qualquer lugar do mundo e era sempre aqui. Então, eu diria, ganhou a direita, ganhou, claro, em parte, partidos de centro, centro-direita, de alguma forma, associados a esse setor, mas esses são os grandes vitoriosos, esses são os que saíram fortes para as próximas disputas políticas. Excelente. A gente olhando, então, para esse panorama, talvez a primeira pergunta que vem é se Bolsonaro sai tão prejudicado, ou pelo menos sai como o perdedor dessas eleições, a esquerda também não parece ter ido tão bem quanto se imaginava, e a direita sai fortalecida, a gente teria, então, para 2022, uma possibilidade de uma derrota do Bolsonaro, ou pelo menos de um novo arranjo no sentido do centro, da centro-direita, da direita, com todas essas denominações que são possíveis para esses grupos que estão ali, que estão mais ligados a um fisiologismo, ou mesmo ligados a uma lógica de, talvez, se polarizar, então, em torno do DEM? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o Bolsonaro vai enfraquecido para 2022, pelas razões que eu apontei antes, não tem partido, não vai ter uma base de sustentação que ele seja realmente leal, que tenha motivos até para se sacrificar por ele, não vai haver isso. Ele é um criador, quanto mais de confusões, e não me parece que ele vá se corrigir até 2022. Houve um período, digamos, de um certo recesso dessas confusões do Bolsonaro após a prisão do Queiroz lá na casa do Assef, em Atibaia, mas foi só ele se sentir um pouco mais confortável com o aumento de popularidade advindo do auxílio emergencial, com uma certa base de proteção no Congresso com o Centrão, que ele começou a atirar de novo, voltou a ser o velho Bolsonaro. E aí, claro, cria confusões no meio militar, os militares que saem do governo saem atirando, cada dia a gente vê um militar expulso do governo que critica o governo até de forma bastante ácida, e, portanto, até aquele grupo no qual ele se apoia dentro do governo que são os militares, vai não apenas sendo o único esteio que ele efetivamente tem, mas um esteio muito problemático. Por quê? Porque os próprios militares perceberam que é uma roubada ficar junto com o Bolsonaro, porque isso desgasta as forças armadas perante a sociedade, a imagem delas vai se desgastando aos poucos, e é bom lembrar que em pesquisas de apoio às instituições, as forças armadas sempre eram aquelas instituições que apareciam na ponta, lá, como as mais bem prestigiadas do país, isso vai piorando, piora também a relação interna às forças armadas, porque você politiza o Exército, a Marinha Aeronáutica, e isso faz com que as relações internas de hierarquia, de disciplina, de respeito, elas sejam perturbadas por um clima de animosidade entre diferentes facções que existem ali dentro. Então, tudo isso gera um problema para o Bolsonaro até nesse apoio que ele teria junto ao grupo fardado no governo. Nos partidos, é esse problema que eu apontei, ou seja, o Centrão o apoia nesse momento, mas enquanto vale a pena, quando não vale mais a pena, está fora. Então, eu entendo que ele chega em 2022 como um presidente provavelmente ainda muito desgastado e isolado. Eu estou supondo que ele chegue em 2022, que não vai haver processo de impeachment, até porque eu acho que o impeachment possivelmente não anda, porque há uma certa percepção em setores da classe política que o impeachment pode não ser a melhor opção do ponto de vista da tática e da estratégia política. E por que isso? Porque se você tira o Bolsonaro e coloca o Mourão, você normaliza o governo. E aí você tem alguém mais, digamos, normal para disputar a eleição com você daqui a dois anos. E o Bolsonaro vai chegar lá como sendo o Bolsonaro, é mais fácil fazer oposição a ele. Então, por isso que eu acho que vai se carregar um pouco o Bolsonaro ao longo de todo esse período, por mais confusão que ele produz. Então, acho que essa é uma primeira coisa. A segunda, o Bolsonaro vai ter um período pela frente muito difícil do ponto de vista econômico. A gente já vive uma situação fiscal periclitante, já vivia, e ele está tirando a sua popularidade hoje sobretudo desse auxílio emergencial, porque a economia não está efetivamente crescendo e vai ter um 2021 complicado. Só que o auxílio emergencial já foi cortado pela metade, a popularidade dele nas grandes cidades já caiu e já caiu exatamente naquela população mais pobre que estava se beneficiando dos valores mais altos do auxílio emergencial. Esse valor em termos de poder de compra local mais forte em municípios do interior profundo do Brasil e particularmente no Nordeste, onde ele teve realmente um crescimento de popularidade. Só que a gente deve começar o ano sem o auxílio emergencial. E se começar com o auxílio emergencial, isso pode produzir uma crise fiscal, porque de onde vai sair esse problema? A crise fiscal pode gerar inflação, gera desconfiança dos investidores, o que produz um efeito ruim para a economia, uma greve de investimentos ou uma profecia autocomplida de que as coisas vão mal e aí elas acabam indo mal mesmo. Enfim, não é um cenário dos mais simples. E é por conta disso tudo que eu não vejo o Bolsonaro chegando em 2022, sobretudo depois de não ter construído uma base forte nessa eleição municipal como um candidato que vai chegar lá e nadar de braçada. Acho que a tendência daqui até 2022, salvo que algo muito inesperado aconteça, e eu não consigo imaginar o que possa ser essa coisa inesperada, é do Bolsonaro sofrer um desgaste continuado e realmente chegar em 2022 bem mais fragilizado do que está hoje. Então, o mais provável é que quem ameace hoje o Jair Bolsonaro para as próximas eleições não seja nem a esquerda, mas a própria direita, então, porque, pelo visto, a esquerda está mais curveizada do que nunca, ou pelo menos ela não parece ter aprendido algumas lições, realmente não pensou em criar frentes ou alianças nem pragmáticas, a gente está percebendo uma discussão enorme em torno do PSB e do PDT que não querem apoiar o PSOL nem o PT em uma série de locais, então, e aí, como é que fica essa esquerda para os próximos anos? É, eu acho que a esquerda primeiro precisa se resolver internamente, né? O PT novamente perdeu força nessas eleições, inclusive nos grandes centros, dos quais ele já havia sido em boa medida expulso em 2016. Ele perdeu espaço para o PSOL, para usar a expressão do Gilmar Tato em São Paulo, o Celino é irmão dele, né? O irmão mais novo do PT, irmão rebelde, porque saiu de uma dissidência do PT, cresceu exatamente onde o PT era forte, originalmente, então o PT não está numa situação nada confortável, o Lula segue inelegível, agora o PT de São Paulo está querendo, ou mesmo o PT nacional, querendo culpar o Fernando Haddad pela derrota em São Paulo, porque o Fernando Haddad não quis ser candidato ao prefeito, se resolverem castigar o Haddad, vão estar se autocastigando, porque vão perder um dos poucos nomes que o PT tem mais amplo e de penetração nacional, então se fizerem isso vai ser mais um erro na sequência de erros que o PT tem cometido, e o PDT, o PSB também não se houveram muito bem nessa eleição, então a situação é complicada, o Ciro Gomes é basicamente forte no Ceará, o PDT significa Ciro Gomes, basicamente quando você olha para o Ceará, e fora dali o PDT sempre foi um partido desde a época do Brizola, meio esquisitão, heterogêneo, segue sendo, mas digamos, tem lá esse pé na centro-esquerda, mas nada garante que esse PDT vai ser um partido tão forte assim para chegar às eleições de daqui a dois anos, e o PSOL ainda é um púbre, é um partido, é o PT da adolescência, está crescendo, está se desenvolvendo, tem agora uma liderança com um grande potencial futuro de projeção, o Bolo, se ganhar em São Paulo aí, se projeta nacionalmente de vez, mesmo que não ganhe, vai ficar mais forte, mas eu diria, isso o Boulos, quando você pensa no conjunto da esquerda, há uma fragilidade e uma fragmentação, isso dificulta a vida, e é por isso que de certa forma o cenário que está se pavimentando, que salvo alguma mudança de curso, de novo, surpreendente, deve seguir assim até 2022, é de um fortalecimento das forças do centro para a direita, e eu falo centro, aí centro mesmo, por quê? Porque eu entendo que um candidato mais centrista, ainda que numa chapa que tenha também o apoio da direita e dessa direita mais moderada, mais civilizada, não o bolsonarismo, evidentemente, pode chegar realmente competitivo em 2022, a gente viu esses dias o balão de ensaio do Hulk com o Moro, eu acho que o Moro está muito longe de ser um centrista, o Moro é um direitista radical, só pensar na visão dele de como se faz justiça, da forma como ele entende que a polícia deve ser habilitada a agir, do seu engajamento de primeira hora no governo Bolsonaro, enfim, eu não acho que dá para colocar o Moro sequer na direita moderada, quanto mais no centro, isso é uma completa loucura, não tem o menor sentido isso. Agora, o Hulk talvez, não sei, o Hulk, olhando pelas suas posições anteriores, eu o classificaria como alguém de direita ou de centro-direita, mas vamos lá, é claro que ele pode ter um movimento, ele vem discutindo mais a questão das desigualdades, que é realmente um tema importante, isso talvez tenha puxado mais para o centro do que eram as suas posições anteriores, e ele se compuser uma chapa com alguém de um perfil um pouco diferente do dele, talvez um político mais tradicional, pode talvez chegar em 2022 com alguma força, só que eu acho que tem só uma fragilidade aí do Hulk, eu entendo que o momento dos outsiders talvez já tenha passado, a grande onda de antipolítica que inclui eleger não sou político, sou gestor, como foi o Dora em São Paulo, ou mesmo o Calil em Belo Horizonte, mas o Calil rapidamente se ressignificou e virou, digamos, a ideia do político competente e muito moderado em vez de propriamente o não político, que elegeu o Bolsonaro, que apesar de ser um deputado de sete mandatos com toda a filharada na política, se vendeu como antissistema, o que até tem um certo lado de verdade, se a gente considerar que ele mesmo nessa situação ele era um deputado completamente marginal no processo político e essa marginalidade virou para alguns percepção de que ele era um outsider, nunca foi outsider, é outra coisa marginal, uma coisa outsider é outra, é preciso distinguir essas duas situações. E aí, então, o que nós temos é se o momento dos outsiders passou, será que vai ser bom para o Hulk em 2022? Será que o eleitor não está fazendo uma busca como fez agora nas eleições municipais desse ano de políticos mais experimentados ou pelo menos de políticos políticos, desculpe aqui a adjetivação do substantivo, ou seja, de políticos que na realidade não escondem que fazem política, estão preocupados realmente em se mostrar articuladores da velha tradição da política brasileira com seus defeitos e suas qualidades, eu acho que é isso que o eleitor buscou nessa eleição municipal quando você olha o cenário geral, não que os políticos agora vão ficar super populares, todo mundo adora político e tal, não é isso, mas na hora de votar, talvez o eleitor tenha uma opção mais pragmática, é por menos que eu goste dos políticos, eles são menos perigosos do que os aventureiros, e aí se o cenário realmente for esse, é claro que a gente precisa esperar um pouquinho, ver o desenrolar dos acontecimentos, mas se o clima que dominou a eleição de 2020 se mantiver até 2022, talvez o que ocorra é que o timing, o momento do Hulk pode talvez ter passado, e aí abre-se espaço eventualmente para alguma liderança de perfil mais tradicional da centro-direita, eu acho que o nome que sai muito forte dessas eleições é o ACM Neto em Salvador, que elegeu seu sucessor, e está livre agora e solto para voar, não tem mandato ao qual se prenda, elegeu sucessor com larga vantagem, tem um partido bem estruturado, que é o DEM, e até um partido que tem espinha dorsal, porque como eu falei não é centrão, você pode até ter gente no DEM que é centrão, mas o DEM como partido não é centrão, então acho que é importante levar isso em conta. O que o habilita a ser um partido com capacidade de propor um presidenciável, e eu diria que talvez o nome forte no DEM hoje seja efetivamente o do ACM Neto. E aí, claro, pode procurar um segundo nome, um outro nome que desponta nesse campo da centro-direita, do centro para a direita, é o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, não sei como ele vai chegar daqui a dois anos, se ele vai querer disputar a reeleição, se vai conseguir, porque o Rio Grande do Sul a gente sabe é complicado, ou se pode de repente virar um membro da chapa presidencial com outro candidato, enfim, não sei ainda o que vai acontecer até lá, mas eu diria, há espaço, na centro-direita e na direita para construir uma candidatura alternativa ao Bolsonaro, e que é neste momento, eu diria, mais forte em potência do que candidaturas da esquerda que está muito fragmentada e fragilizada. Bom, pessoal, o cenário, então, é mais ou menos esse aí, o Cláudio, com muita propriedade, nos contou o que que, como ele enxerga, né, o que aconteceu nas eleições de 2020, nessas eleições municipais aqui no Brasil, e um cenário em que a gente olha uma fragilidade tanto da esquerda quanto da extrema-direita com o Bolsonaro, né? Resta ver, então, o que teremos nos próximos dois anos para ver em que medida esse cenário atual realmente se coloca em 2022 na eleição para presidente. Então, Cláudio, muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme, eu aprendi bastante aqui, gostei muito, e, olha, as portas do EDCC estão abertas para você, para o Fora da Política não há salvação no seu canal e vamos fazer uma grande rede aí de canais que falam de política e estão engajados na produção do conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, Lucas, foi um prazer e, precisando, estamos por aqui. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ative as notificações e também segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal que aparecem no final do card e também na descrição. Além disso, a gente tem um programa de financiamento coletivo, se você quer nos apoiar, nós temos o PicPay e o Catarse. Vai lá dar uma olhadinha. E, lembrando também, para se inscrever no canal Fora da Política não há salvação, o link vai estar aqui na descrição e nós vamos dar um print também para mostrar para vocês como é a página para vocês já saberem rapidinho e correrem lá para se inscrever. É isso, então. Obrigado. Valeu, todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.